Qual a maior lição que você tira do esporte, até para a sua vida, para o seu negócio, para a sua gestão? Você consegue enxergar esse mundo sem esporte? O que seria? Enfim, o que seria de direção e alegria? Então, assim, o esporte é tudo. E é o esporte mesmo. Você pega aqui no Brasil, o futebol é o esporte número um. Se você vai para outros países, enfim, ele é o número três ou quatro. Então, lá é o beisebol, é o basquete, é o vôlei, enfim. Isso é a forma de integrar, é a forma de desafiar, de aprender, de motivar. É a melhor forma de socializar. É onde você vai entender ali que o preto, o branco, o ruivo, o cor de rosa, eles estão em pé de igualdade. Ali está todo mundo disputando, ninguém está olhando se é homem ou mulher ou ele é gay. Ali ele diminui o gap realmente que tem da sociedade. Então, o esporte, para mim, é o maior exemplo de inclusão. Então, para mim, é vital. Eu não vejo como ser diferente. Eu não vejo como ser diferente.